Olá, meninos. Buenas tardes, muchachos. Como estão também? Tenham bem-vindos em mais uma classe de espanhol. Aqui é a Delane, a maestra de espanhol. Vale? De hoje estou muito bem, muito bem. Graças. Então, olha só. Já está com 15 dias desde a nossa última aula. Semana passada, meus estudantes em uma atividade avaliativa, também do link, né? Diretamente no link. Eu estou corrigindo as atividades. Assim que eu terminar de passar para as fichas das notas, eu já vou passar a notinha da nossa quinta avaliação. Se você está em dias, entregou todas as atividades, realizou a atividade avaliativa, parabéns. Você vai ter uma nota aí muito favorável, né? E se você ainda está devendo suas atividades, entre em contato comigo o mais rápido possível, faça as atividades e lembre, porque hoje nós vamos iniciar a unidade 6, o sexto capítulo do nosso material didático. Abra o seu livrinho aí no capítulo 6, pegue seu lapso a borracha, porque nós já vamos após a videoaula, realizando as atividades, tá certo? E antes de começar, vamos aqui a nossa reflexão de hoje, sim? Eu traí uma reflexão para que nós reflexionemos, vale? Olha só, então eu quero trazer essa palavra aqui, que é uma palavra motivacional, que fala sobre esperança. Esperança. Esperança é você esperar com alegria e certeza aquilo que você ainda não vê. E é por meio da esperança que nós estamos aqui, continuamos estudando, fazendo nossas atividades, seguindo o nosso aprendizado, porque a gente tem certeza de que dias melhores virão e que nós poderemos nos encontrar novamente em nossa escola, não é? É verdade? Eu estou ansiosa por esse dia. Enquanto isso, nós estamos aqui, cada um na sua casa, la escuela está indo hasta su casa, para estudiar, para que nós todos estudiemos, pratiquemos e aprendamos, vale? Vamos adelante, sim? Olha só, o nosso capítulo 6, o título é Cuerpos em Movimento, em Movimento, sim? Então, logo no início do capítulo 3, perdão, do capítulo 6, unidade 6, aí ele traz algumas imagens, né? E aí ele traz também alguns questionamentos. Então, nós observamos aqui algumas pessoas praticando esportes, né? As praticado algum deporte, é o questionamento aí que ele traz para a gente. Quais são os benefícios da prática deportiva? Geralmente, quando nós estamos na infância, adolescência, é muito comum a gente praticar esporte. Na infância, a gente usa mais como brincadeira, não é verdade? Los juegos, los juguetes. Mas, quando chega na adolescência, a gente tende a praticar um pouco mais, transformar essas brincadeiras em esporte mesmo. Existem alguns esportes mesmo profissionais, onde nós temos um tutor, um professor, né? Onde está ensinando a praticar. Por exemplo, la natación. Você necessita de uma pessoa experiente para aprender a nadar, para praticar la natación. Assim como el fútbol, el voleibol, se for no nível mais profissional, se for só de brincadeira, a gente joga de qualquer jeito. Mas a gente sabe que todos los deportes tienen reglas, na verdade. E a gente tem o skate, o monopatim, que é mais casual, é mais divertimento mesmo. A gente tem aqui uma modalidade também de competição olímpica, né? Até um paralímpico, uma pessoa com deficiência que pratica esporte. Então, observe que quando a gente está na adolescência, é muito bom a gente praticar. Se você não pratica, busque praticar um esporte, porque eles trazem inúmeros benefícios para a nossa vida, para a saúde, andar de bicicleta, correr, né? A gente gosta de brincar correndo, nadar também, na piscina. Ou então, sei lá, fazer uma aula de dança para as meninas de balé, para os meninos do futebol, fazer uma aula de futebol mesmo com o profissional, toda uma equipe, é muito importante. Quando nós movimentamos o nosso corpo, as células se movimentam dentro, produzindo muitas coisas que são benéficas para o nosso corpo. Às vezes, vitamina, às vezes é uma sensação, a adrenalina, que aquece o nosso coração e por aí vai. E a medicina explica, né? Eu não sou médica. Mas a gente lê sobre isso todo dia, não é verdade? A gente vê reportagens, a gente lê pessoas falando sobre saúde, sobre o bem-estar. E tudo isso está envolvido em uma prática de atividade física, né? Ou uma prática deportiva, não é verdade? Então, os benefícios são muitos, muitos benefícios. Incontáveis, dependendo do tipo de prática que você vai fazer. Dependendo da idade que você tem, do tipo de corpo, né? E por aí vai, tá certo? Mas o que eu quero dizer? Nessa unidade, ele vai tratar todo o conteúdo comunicativo que nós vamos trabalhar em espanhol. Vai girar em torno disso, dos benefícios, da prática de deporte. Nós vamos ver no livro de vocês, né? Vai trazer alguns deportes em espanhol. Então, você vai estar... Nós vamos, na verdade, relembrar e adicionar mais alguns. Porque no Fundamental 1, nós já estudamos sobre os deportes. A gente aprendeu vários em espanhol. Eu espero que vocês tenham guardado. Nós vamos relembrar e adicionar algo mais, tá certo? Então, é esse conteúdo comunicativo que está no nosso capítulo 6. E sejam atentos, né? Para as palavras em espanhol, a leitura, a prática, né? Da língua aí... Da língua espanhola dentro desse conteúdo, tá certo? Então, você pode observar, você pode até abrir o seu livro. Na página 106 aí, ele traz aí deportes de equipe ou deportes olímpicos, tá certo? Aqueles que são usados nas competições olímpicas. No seu livro, ele vai trazer esses deportes. Então, fique atento. Na leitura, eu trouxe aqui alguns, por exemplo, de equipe, né? Nós temos o baloncesto, o balomano, o beisebol, o futebol americano, o rock sobre hierba, rugby, né? Vôleibol e existem outros. Esse aqui são deportes por equipos. Deportes olímpicos por equipos. No livro de vocês, ele traz alguns também. E deportes individuales, que também são praticados nas Olimpíadas. Os deportes individuales são aqueles em que o deputista realiza uma atividade, ele só. Para superar um objetivo medível por tempo, por exemplo, carreras de atletismo, motociclismo, para ver a distância, lançamento de peso, cabalina, salto de esquina, para ver uma ejecução técnica, natação sincronizada, salto de trampolim, e por aí vai. Ou a pressão e controle de um resto. Tiro com arco, bailar, golfe, né? E por aí vai. São muitos os deportes olímpicos. São muitos, muitos mesmo. E ainda há as Olimpíadas de invierno, né? Que são aqueles praticados no gelo, né? Por aí vai. No livro de vocês, eles trazem, ele vai trazer alguns desses deportes. Vamos relembrar, praticar. A prática do vocabulário sobre deportes olímpicos é na página 106, tá certo? E a atividade de leitura e interpretação é na página 104 e 105. Você vai ler o texto. Esse texto, ele está também no seu CD. Se você tiver o CD em casa, escute o áudio uma ou duas vezes. Na terceira vez, você lê em voz alta pra compreender, tá certo? O conteúdo comunicativo do texto. Nós temos aqui uma garotinha que faz parte do conselho, né? De classe da sua escola. E ela vai fazer algumas entrevistas com quem vai participar de um torneio escolar. E a pessoa entrevistada, ela vai falar sobre as regras de torneio, como se portar, o que vão realizar. E a garotinha vai escrever informações a respeito disso. É isso, é esse diálogo que trata o texto. Escute no seu CD, leia em voz alta e só depois responda as questões pra que você compreenda corretamente o que o texto está falando. A escuta do áudio é muito importante porque você vai escutar a pronúncia, vale? Então, gente, eu agradeço aí o contato de vocês desde a semana passada com a realização das atividades. Quem estiver bebe na atividade nível mais rápido possível, tá certo? Porque eu estou concluindo e fechando a quinta nova, tudo bem? Eu agradeço a atenção também de hoje, eu vou estar aguardando as atividades realizadas. Assim que você realizar, entre em contato comigo e me envia pra eu já anotar na sua ficha. Muitas graças por lá, atencioninhos e até a próxima classe. Adiós!